Após uma tempestade de inverno, o Capitão América dava uma polida marota em seu escudo no meio da neve e foi interrompido pela Carol Danvers. Além do Capitão refletir sobre a partida do Falcão, ele também pensava nas razões que faziam ele e o restante da equipe decidir permanecer. O Capitão América foi mais adiante e comparou os diferentes motivos que contribuíam para a união dos outros grupos de heróis. Enquanto dizia que os X-Men permaneciam unidos pelo fato de todos serem excluídos e que a maioria do Quarteto Fantástico eram interrelacionados, duas crianças roateiras espiavam atrás do muro. Um dos garotos decidiu fazer uma trollagem e de fato foi dito pelo colega ser uma péssima ideia por se tratar dos Vingadores. Enquanto jogavam uma bola de neve no Capitão América, o garoto já imaginava o que seus colegas diriam sobre aquilo na escola. No entanto, antes que pudesse ser atingido, Capitão América concluía que estava naquele grupo porque simplesmente gostava de ser um Vingador. Antes mesmo de concluir seu raciocínio, Capitão América, sem precisar olhar, lançou seu escudo e destruiu a bola de neve. Enquanto dizia que ser Vingador era o que fazia o grupo ser unido, o garoto ficou assustado e fugiu dizendo que precisava ir embora porque tinha borrado sua calça.